Esse evento, como você mesmo falou, é um evento já tradicional na cidade, já vem acontecendo há 11 anos, com esse ano, passou por um teste de prova que foi o período de pandemia, a gente conseguiu realizar ele ao ar livre, lá no Parque da Criança, com todas as adaptações e aí está continuando após esse período que a gente teve com grandes dificuldades. Esse evento vai ser realizado no domingo, pela manhã, na quadra do Colégio Íntegris, o antigo Colégio Balão Mágico, vai ser lá o evento, vai começar de 9 horas da manhã, a parte cerimonial e a gente pretende começar as competições a partir das 9 e meia da manhã, tanto nas categorias masculino e feminino e todas as idades, desde os pequenininhos até a categoria Master. A expectativa de vocês é reunir quantos Karatecas? Bem, o ano passado foi o aniversário de 10 anos, vocês fizeram a cobertura, foi muito bacana, graças a Deus, e tivemos 100 inscritos. Esse ano a gente pretende manter ou ultrapassar essa média, já que o evento vem se consolidando, tendo muitos bons resultados e servindo para os atletas, tanto aqueles que vão começar, vai ter muito atleta lá que vai ser a primeira competição dessas pessoas, como também aqueles que já estão competindo e tem projetos de competições durante o ano, então serve para vários tipos de pessoas, tanto para o iniciante, como aquele pessoal que já tem uma certa experiência. João, agora o que de fato vai acontecer?